Hello, pessoas! Eu tô com a mão assim porque eu acabei de bater palma pra sincronizar o áudio. Tudo bem, meus pedacinhos do meu coração? Como vão vocês? Eu espero que venha. Tirem os seus chinelos e prestem atenção no que eu vou falar. Pra quem não entendeu por que eu mandei tirar os chinelos, por que que diabos essa menina idiota tá mandando eu tirar os chinelos? Porque eu falo isso muito no meu canal de ASMR. Eu falava direto e acabou virando bordão. Vai entender. Mas enfim, eu vim aqui pra dizer que as pessoas precisam parar de se incomodar com a vida alheia. Para de se incomodar com a vida alheia. Para de dizer o que eu tenho que fazer com o meu corpo. Para de dizer se eu tenho que emagrecer, se eu tenho que engordar, se eu tenho que ir pra academia, se eu não tenho que ir pra academia, se eu tenho que colocar silicone, se eu tenho que... Se eu tenho que pintar meu cabelo, se eu não tenho que pintar meu cabelo, se eu tenho que deixar o cabelo natural, se eu tenho que fazer isso, se eu tenho que parar de colocar prestevento labial, se eu tenho que parar de... Eu não tô falando de mim, eu tô falando de nós. As pessoas têm que parar de falar o que a gente tem e o que a gente não tem que fazer com a nossa vida, com o nosso corpo. Agora vem uma notícia muito ruim. Rufem os tambores. As pessoas não vão parar de se intrometer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Não vão parar. Sabe por quê? Porque é o mal do ser humano se meter na vida dos outros. E o fato das pessoas se meterem na nossa vida muitas vezes e de muitas formas, falando da nossa aparência, do nosso cabelo, da nossa atitude, de, ah, ri mais baixo, ah, menina não pode beber, ah, porque não sei o quê, ah, porque é feio você fazer isso, é feio você fazer isso, é feio, é feio, é seu... Meu amor, o fato das pessoas se intrometerem tanto na nossa vida, na sua vida, na nossa vida, na minha vida, faz com que a gente fique com a autoestima abalada. E é normal, é normal porque você fica sempre se policiando quando você... A pessoa fala alguma coisa e você fica, tipo, putz, será? Droga. Nossa. Será que eu devia colocar um silicone? Será que eu devia me descer? Ou engordar um pouquinho? As minhas pernas são muito finas. Acho que eu deveria ir pra uma academia. Mas agora você para e pensa. Antes da puta falar isso, você tinha pensado nisso? Você tinha o desejo de fazer isso? Se não, então esquece o que a pessoa disse. Viva a sua vida do seu jeito. Não fica se preocupando se você tá comendo demais, se você tá comendo de menos, se você... Não, se você tá comendo de menos, você tem que se preocupar somente com a sua saúde daí, né? Ou demais e tá afetando a saúde, aí você vai num médico, que daí a opinião de médico é um pouquinho mais importante. Mas, se a pessoa não for médica, nutricionista, qualquer coisa do tipo, você ignora. Ignora, porque é assim que você vai começar a mudar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Depois que você começar a ignorar, é legal, foda-se pra quem fala ou deixa de falar da sua vida, do seu corpo, de como você é, de como você fala, de como você ri, se você... Enfim, depois que você para de se preocupar, a tua vida vai melhorar. Eu juro pra você que a tua vida vai melhorar. Mas é assim, é ignorar, ignorar mesmo. É tipo, foda-se. Ah, eu vou comer um pão. E vai comer um pão! Esquece do assunto! Entendeu? Ignorou. Começou a ignorar, a tua vida vai começar a melhorar. Tua autoestima vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, intacta? Não. Não vai ficar. Eu acredito que não, pelo menos. Até por eu ter tido muito tempo da minha vida, uma baixa autoestima assim, terrível. Mas é assim, terrível. Acredite em mim. A minha autoestima era uma bosta. Vivia lá no chão, pisoteada. Não tinha nenhuma autoestima. Tanto que, esse vídeo não tá aqui nesse canal, tá no canal do Fio, porque a gente tinha um canal juntos. Eu contei um pouco sobre as trajetórias do meu cabelo, que eu acabei pintando, clareando e tal, não sei o que. Inclusive, eu passei beyondina nele, agora eu cansei de passar. E tem surpresa. Mas só na semana que vem, eu vou contar. Mas você já deve estar imaginando alguma coisa. E se você tá imaginando alguma coisa, e vai vir comentar aqui embaixo, não faça nada no seu cabelo. Para. Para. Porque se você não quer que façam isso com você, você não deve fazer com os outros. Ok. Estamos combinados? Estamos combinados. Beleza. Tá bom? Então tá. A tua autoestima não vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana intacta. Você precisa lutar todo dia contra a sua baixa autoestima. Sim. Infelizmente, a vida é uma luta diária. Eu não acredito que as pessoas, que existam pessoas, com a autoestima se intacta, diretaço, assim, que o ser humano em nenhum momento pensa assim, porra, eu sou um lixo. Eu não acredito que exista. Juro. Mas aí, rola um outro negócio. Se você tá com a sua autoestima, se você tá mal, se você tá, tipo, triste e tal, tenta, de repente, conversar com alguém, fazer uma terapia, conversar com um amigo, de vez em quando a gente tem amigos, né? Eu tenho o Phil, que é meu melhor amigo, e que me ajudou, assim, tipo, always, com a minha baixa autoestima. Ele me deu força, me mostrou que não era bem assim, me mostrou que eu precisava me desprender das coisas que me deixavam pra baixo, das pessoas que me deixavam pra baixo, das pessoas que me magoaram. Então, sabe, às vezes é preciso você se desprender de coisas e pessoas tóxicas pra você poder evoluir e se sentir melhor. Para pra pensar nisso. Analise ao seu redor e veja se alguém tá te fazendo mal, se alguém tá te fazendo... É muito interessante isso daí, que, assim, uma vez... É um Instagram antigo, né? Óbvio que eu já perdi 500. Três, na verdade, né? Exagerei um pouco. Mas era um Instagram bem antigo, na época que eu conheci o Phil, e eu tinha um amigo, é... Sei lá, era amigo... Era amigo do meu ex, pra vocês terem noção. E ele comentou numa foto minha que eu tinha tirado, assim, de top e tal, e eu treinava bastante na época, e ele comentou assim, mano, coloca um silicone, vai ficar top. E o Phil? O Phil! E, tipo assim, eu fiquei muito chateada com esse comentário. porque, assim, eu queria colocar silicone, realmente, porque... Porque eu tinha os seios pequenos, porque... Na época, principalmente... Na época, principalmente, era... Tava muito em alta aquelas... Peito dona e tal, a saradona, sabe? Tipo... Pernão, bundão, peitão, tudão. E eu... Me sentia meio cocô, porque eu era o oposto. Eu era magrinha, né? E... Não tinha peito. Então, eu me sentia um cocô. Porque eu achava que eu tinha que ser igual às outras meninas. Igual às outras pessoas. E outra coisa que a gente tem que começar a mudar dentro da gente, quando a gente tá... Se curando ali da baixa autoestima, é não se comparar com as outras pessoas. É saber que cada um tem a sua beleza. Cada um tem o seu jeito de ser. Se a gente fosse... Se todo mundo fosse igual, não teria graça nenhuma, ninguém teria diferencial nenhum. Precisa ter a menina que tem peito grande, peito pequeno, enfim, gente. Sabe? Precisa ter. E... Você não precisa ter um corpo pra agradar ninguém. Você precisa ter um corpo pra agradar você. Se você acha que alguma coisa precisa melhorar em você, vai lá e corre atrás. Mas é você que tem que achar isso. Não ninguém. Não outras pessoas. Teu pai, tua mãe, teu namorado, tua avó, teu tio. Sei lá. Entendeu? Tua amiga. Ah, amiga, você precisa fazer... Vai se fuder. Preciso fazer o que eu quiser. Entendeu? Foda-se. Manda se fuder. Não se compara com outra pessoa. Não fica admirando, sabe? Tipo... Outras pessoas e falando... Ai, queria ser assim. Não, admirar é legal. Mas você tem que se admirar primeiro. Porque você é uma pessoa única. Única no mundo. Valoriza a tua existência, o teu jeito de ser, a pessoa que você é. Porque isso não muda. Entendeu? A pessoa que você é, a pessoa que... Que... Sabe? Você é a única na vida das pessoas. As pessoas que te conhecem, conhecem a fulana, o fulano. Sabem do jeitinho que você é. Entendeu? Deu pra entender. Deu pra entender. Cada um tem seu jeitinho especial de ser. As suas características únicas. E perfeitas. Perfeitas. Não se preocupe com o que os outros dizem de você. Não se preocupe com... Se uma pessoa é mais assim, menos assim. Enfim. Cada um é cada um. Você não precisa ser igual a ninguém. E é aí que tá a graça da vida. Não ser igual. Ok? Pensa nisso. Bom. Voltando ao comentário, né? O ful pegou. Falou pro rapaz assim. Digitou. Recolha-se a sua insignificância. E calha a boca. Gente, sério. Na época, eu era muito noiada com esse negócio de silicone. Porque eu realmente tinha problema. E assim, eu tinha muito ciúme do ful. Eu tinha ciúme porque eu... As meninas que ele tinha ficado. Eu ficava fuçando, né? Porque eu era... Outra coisa. Não fica fuçando o passado de ex. Que isso é a coisa mais ridícula do mundo. Eu fiz. Eu fiz. Eu sei ridículo. Eu me arrependo, assim, amargamente. Amargamente. Sério. Não precisa. Se a pessoa tá com você, é porque ela gosta de você. É porque ela tá com você. Entendeu? Ainda mais ficante. Nossa. Passa. Deixa passar. Tá? E aí, né? Meus amores. A partir daquele momento, uma plantinha. Aliás, uma sementinha. Foi plantada no meu coração. É meu coração desse lado. Foi plantada no meu coração. E ali foi nascendo a minha autoestima. A boa, né? Não a baixa autoestima. A baixa autoestima tava ali, tomando conta. Meu coração estava negro. Estava cinza. Estava despedaçado. Coração de pedra. Enfim. E ali nasceu uma plantinha. E foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu fui percebendo que não tinha problema. Que meu peito era lindo. Sabe? Do meu jeitinho. É pequeno. É pequeno. Mas eu tô feliz com ele. Entendeu? Eu tô super feliz. Outra coisa. Não é porque você se ama. Que você se adora. Que você... Esses dias eu vi a Cleo Pires, eu acho. Não sei o que eu vi da Cleo. Falando alguma coisa que ela tinha feito. Ou ia fazer cirurgia. Ela ia fazer lipo, eu acho. Sei lá. E daí as pessoas nos comentários. Ah! Não! Porque você tá lindo desse jeito. Não! Não faz nada! Pra que? Quer tirar o que aí? Não sei o que. Gente! Pelo amor de Deus! O corpo é da mulher! Ela, inclusive, respondeu. Ela respondeu alguns comentários assim. Fiz porque quis. Ou vou fazer. Não sei. Não lembro se ela tinha feito. Ou se ela ia fazer. Porque eu quis. Porque eu quero. Porque o corpo é meu. Entendeu? A partir do momento que você começa a respeitar isso nas pessoas. Você vai começar a respeitar isso em você. E vai começar a perceber. Que realmente o que as pessoas dizem não muda. Não muda o que você é. O que você pensa. O que você quer fazer. E não é porque você se ama. Que você se aceita. Que você não vai querer fazer uma mudança de vez em quando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu amo mudar. Eu amo mudar alguma coisa. Nem que seja o... Como fala? A posição do quarto. Sabe? Tipo, a posição da cama. A posição do armário. Eu amo mudar. E principalmente coisas em mim. Geralmente é no cabelo. No rosto. Depois que eu fiz a boca. Eu fiquei assim mais feliz. Mais do que isso. Eu falei assim. Ah, cara. Eu vou fazer. Se eu gostar. Eu faço de novo. Se eu não gostar. Eu não faço mais. Porque o corpo absorve. Né? Ácido hialurônico. O corpo absorve. Beleza. E eu gostei. Eu gostei de fazer. Sabe? Eu fico extremamente chateada. Quando vem alguém. Ai, mas você não precisa. Eu preciso. Porque eu acho que eu preciso. Entendeu? Eu fico irritada. Até quando as pessoas falam lá da Luísa Sons. Ai, mas ela estragou a boca dela. Gente, a boca é dela. Se ela acha que ela tá linda com a boca assim. Ela tá linda. Porque é ela que acha. Entendeu? E foda-se os outros. As pessoas vão passar a te admirar. E a te respeitar. Quando você fizer isso. Quando você começar a se admirar. E se respeitar. Então, é aí que começa. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Pelo menos um pouco com essas. Com esses comentários. Com um pouco da minha história. E comenta aqui embaixo. Se você tá passando por algum problema de autoestima. Se você já passou por algum problema. Como que você se recuperou. E é isso aí. Tá? A gente vai ter muita novidade aqui no canal. Tá? Eu vou começar a postar mais vídeo. Eu realmente parei durante um... Faz sempre, né? Postei um vídeo e nunca mais. Mas... Eu também tava num período assim. Tipo... Down. Eu passo muito por isso. Porque eu já tive baixa autoestima. Então... É... Baixa autoestima é tipo constante, né? Aí agora ela tá tipo... O... 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 As vezes cai. Mas a gente levanta, né? Normal. Carol. Carol Danvers. Quem pegou a referência. É maravilhoso. Quem não pegou é maravilhoso também. Vai pegar. Vai assistir Capitã Marvel. Tá? Então... Se você tiver alguma dica de vídeo que você queira. Alguma dúvida que você queira tirar. Alguma coisa que você queira saber. Você comenta aqui embaixo. Ou comenta lá no meu Instagram. Me manda direct. Me segue lá no Instagram. No Twitter. Que eu vou olhar as mensagens. Eu vou começar a olhar mais, né? Porque eu recebo muita mensagem aí. Assim. Tipo... Dada a ver. Mas... Eu vou começar a olhar mais. É... E aí eu vou pegar as dicas de vocês. E vou falar aqui no canal. Tá bom? Muitos beijos. E sejam felizes. Independente do que as pessoas pensem ou deixem de pensar. Beijo.